Bem amigos, o tutorial volta para avisar que o grande dia chegou. Finalmente eu vou liberar a imagem 4.2 metros, customizada por mim, para vocês fazerem o download, download, mas vindo aqui no torne, vocês podem ver que o arquivo já foi criado e o link eu vou deixar aí embaixo na descrição, a imagem, opa não, agora não, ainda fica aqui no PC, nada disso, outra outra, aí como vocês podem ver a imagem integral, ela tem 59.6 GB, o nome dela é Emuelec 4.2 peça, customizada by Lewol, e pronto, agora a gente vai lá para o sistema, que eu vou iniciar ele para vocês verem as novidades que eu incrementei, além de umas pirulas, né, que vocês vão experimentar aí, vamos aqui iniciar a boxe, aí logo de cara, vocês vão ver o tema do Armani, né, do nosso amigo lá do grupo Emuelec, do WhatsApp, que forneceu esse ótimo vídeo, eu ia tentar criar um vídeo, né, que depois eu vou até mostrar o meu projeto aqui, de vídeo que eu ia criar, para botar no início da imagem, só que ia dar muito trabalho e eu tinha pouco tempo para liberar isso para vocês, então eu resolvi deixar esse projeto do meu vídeo customizado para outro dia, né, eu vou, aliás, eu vou fazendo ele aos poucos, e numa imagem futura, talvez eu adicione ele, aí por enquanto eu vou deixar esse vídeo aí do Armani, que para mim ele é super completo, para personalizar a boxe, é a cara dela, aí tá aí, eu não deixei o áudio do vídeo, por causa de direitos autorais, vocês vão ficar só escutando a música de fundo do meu canal, né, no sistema todo, aí eu vou ligar o meu joystick aqui, porque ele vai iniciar agora, aí eu vou mostrar as coisas de sempre, e mais algumas coisinhas, né, uns presentes, que eu deixei nessa ROM, aí tá aí o sistema, aí as novidades são, deixa eu ver aqui, que eu acrescentei, que eu acrescentei, né, três sistemas, o primeiro deles é o Nintendo 64, tá aqui, ó, Nintendo 64, todas as ROM funcionando perfeitamente, pra aqui, o sistema já vem com arte, arte completo, sai dele, eu não vou entrar nos jogos, porque isso aí, vai perder tempo no vídeo, e eu quero mostrar só o principal, pra vocês, pra vocês terem uma ideia de como tá essa imagem, voltando aqui, deixa eu ver, o outro foi, foi o Capcom, esse aqui, ó, o Capcom 1, foi um amigo lá do grupo Ricardo, do grupo Amoelec, que você viu, eu tentei, né, por essas artes, mas só que o Scrapper, ele só encontrou algumas, tá vendo, mas ele encontrou várias, mas tem algumas que ficou sem a capinha, mas só de menos, boa parte tá aí, com a capa e vídeo, outro sistema também tá na mesma situação, que o Screen Scrapper, tanto do meu PC, como o Screen Scrapper interno do sistema, não conseguiu encontrar as capas, mas isso aí, quando vocês criarem o seu login e senha, aqui ó, quando vocês inserirem o seu login e senha aqui no Scrapper, aí vocês podem tentar só, o Screen Scrapper é esse primeiro, que são três opções do Scrapper, que ele dá, ele faz o Scrapper do Screen Scrapper, desse outro site aqui ó, o MSB, e esse outro aqui é só voltado pro MAME, do arquivo, então se você deixar o Screen Scrapper, aí tá lá, o login e senha, pra vocês criarem a conta naquele site, que seria aqui, que eu já ensinei no vídeo passado, voltando aqui pro atalho, cadê, aí foi esse Capcom, que eu adicionei, os outros foram dois sistemas da SEGA, né, que é o SEGA CD, que aliás são poucos jogos, como parte que eu peguei aqui uns 4 ou 5 jogos, se vocês não gostarem, também pode deletar, SEGA SATO, tem vários, esse sistema aqui do trabalho, eu fiquei muitos jogos do SEGA SATO, trava, não roda, da tela vermelha, aí aqui, foi um trabalho de mestre, porque aqui eu saí testando um puro, aí tá aqui ó, o jogo, né, desse parte, se eu não me engano tem 32, tem 32 jogos, e uma das novidades dessa, dessa beta 4.2, é o seguinte, no sistema anterior, que era o 4.1, no controle de Playstation 3, quando vocês clicavam no botão Criângulo, ele abria a opção de você jogar netplay, favoritar o jogo, entre outras opções, só que eles, né, a equipe do EmoElect, é, mudou essa opção pro botão bola, aí quando você clica no botão Triângulo, ele vai abrir essa tela aqui ó, que é o que? É salvamento rápido, porque quando vocês fazem algum salvamento no jogo, porque ele não tem a opção de save state, quando vocês fazem o save state, ele vai ficar ó, nessa opção bacana aqui ó, eu vou, eu vou entrar aqui no jogo rápido pra vocês verem, ele tá dizendo ali ó, no data, pronto, quando eu clico no data, ele vai entrar no jogo, aí tá aí ó, eu vou ter essa tela de apresentação, minha, com a minha personalização, com o meu avatar, aí tá aí, Rock Games by LeWolf, aí vamos entrar no jogo, aí tá aí né, aquela velha da tela do, de abertura da, da, da Sega, do Sega Saturn, aí entrando aqui no jogo, deixa eu iniciar aqui, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou simular um save state pra vocês verem onde esse save state vai ficar agora, aí, aí isso vai, isso vai, isso vai quebrar um galho danado, porque antigamente, a gente tinha que entrar no jogo, aí saia jogando, aí quando fazia o save state, o que que acontecia? é, você tinha que iniciar o jogo, né, e dentro do jogo fazer o save state por ali, aqui não, aqui já, ele já dá aquela opção lá na frente do jogo, e você já vai entrar, porque não há de onde você parou, aí tá aí ó, jogo do Sonic, se eu não me engano foi o jogo do Sonic 3, que eu entrei ó, foi ele mesmo, Sonic 3, e aqui, tá, é bom que você já vê o desempenho do jogo, no princípio, vamos falar o desempenho desse jogo aqui na T95 Max 2 e lembrando galera, que quando vocês conseguirem baixar essa imagem, na máquina de vocês, por favor, deixem semeando, porque se você deixar semeando, vai ajudar muito os outros que vão querer, que estão atrás desse arquivo inclusive, vai manter esse torrente vivo, porque se ninguém semear, se só deixar, só eu ficar semeando isso aqui, eu não vou poder deixar o meu computador ligado 24 horas por dia, e aqui eu pago conta de energia, e vocês sabem, conta de energia tá caro, eu também, tem muitos, eu também trabalho, eu não vou ficar o tempo todo aqui em casa, vigiando esse PC, aí por esses fatores, eu não posso deixar o meu computador ligado direto aí, eu só vou deixar essa imagem semeando aqui, daí, sempre, daí, seis da noite, até, às dez horas da noite, todo santo dia, eu vou pegar o computador, seis horas da manhã, seis horas da noite, e vou deixar ele semeando até dez horas, depois de dez horas, eu desligo o PC aí, aí sempre quando vocês forem baixar esse sistema, né, quando vocês adicionarem ele lá no torrente, aí você vai fazer isso, liga o computador à noite, no horário que eu estipulei, e vocês vão conseguir baixar esse máximo, de 59G aí tá aqui o jogo liso, aí pronto, esse é o Sonic 3D, agora, pra fazer o Save State, a gente segura o botão Hot Key, e aperta L2 pronto, carregando o jogo sal, aliás, ele foi carregar, eu vou salvar, é Hot Key R2, R1 pronto, salvei o jogo, jogo sal, no compartimento 1, e agora eu vou sair do jogo, né, aí quando eu sair do jogo, vocês já vão ver a tela de saída do jogo, que eu adicionei, também personalizada, no meu tempo pronto, tá aí, ó, pra descansar, fim de jogo, aí eu, com a resenha minha que eu fiz, aí, agora é o seguinte, né, quando vocês apertarem novamente o botão Triângulo, olha o que vai acontecer olha, dois Save States eu tinha feito, cliquei duas vezes, acabei fazendo duas vezes, aí tá aqui, no Data, vocês vão iniciar o jogo do começo, vocês vão começar o jogo do início e o Save State tá aqui, ó, todos os Save States que você for salvando, vai tá aqui nesse atalho do botão Triângulo, aí eu vou clicar nele e aqui tá ali a apresentação, customizada por mim, né e aqui tá o jogo de onde ele parou, tá vendo, pronto, gostei demais dessa função nova da 4.2, que é um atalho que você não vai precisar nem tem que entrar dentro do jogo, fazer o Save State, não, você já vai começar de onde parou, dentro do próprio sistema pelo atalho do botão Triângulo, aí eu vou sair agora e novamente eu vou mencionar aquela função do botão Bola, que eu falei pra vocês, que é quando a gente segura ele aí é justamente a função que muitas pessoas estavam procurando como você segura o botão Bola, aí tá aí, ó, as opções de... de... de mídia do jogo que é verificar, né, cadê? ver o manual do jogo, eita foi porque quando eu baixei no Scrap, né aí ele pegou e veio com o manual deixa eu clicar aqui só pra, assim, só pra curiosidade aí ele já mostrou aí, ó, o manual do jogo, cara pra você ver em PDF dentro do próprio Memelec, como tá tudo em inglês, aí muita gente não vai nem se interessar em ver isso aqui aí voltar vamos segurar o botão Bola de novo tá aqui, ó na segunda aba que é jogo, vocês vão poder salvar rapidamente, que é justamente aquele esquema lá do... do Save State deixa eu entrar lá clicar aqui é, tá vendo, salvar rapidamente, vocês vão diretamente pra aquele atalho lá do botão Triângulo que eu achei até necessário, né, porque você já vai usar o botão Triângulo pra usar o Save State tá aqui, iniciar o modo NetPlay, aqui já é pra você jogar online procurar jogos semelhantes a esse Sony 3D deletar o jogo, se caso vocês não gostem, você já deleta por aqui mesmo e vocês podem favoritar esse jogo aqui em coleções muita gente também tá me perguntando onde é que essa função vai parar pronto, ela tá aí você vai clicar aqui um toque que você já favorita o jogo e ele vai ficar na aba de favoritos do sistema Scrap, eu também já mostrei Scrap individual do jogo, que é onde você vai conseguir capa, vídeo, manual tudo vai ser por aqui opções avançadas de sistema é onde você vai escolher pronto, vamos supor que eu quero escolher outro regulador aliás, outro formato de tela pra esse jogo é por aqui isso aqui eu já deixei tudo pré-configurado mas se vocês quiserem mudar alguma configuração específica só em um jogo, é por aqui nessa opção e finalmente editar informações do jogo quando você clica aqui ó aí aqui tá aquele esquema você pode mudar o nome eu não vou mudar o nome mas eu não recomendo muito mexer muito nessas coisas a não ser nessa opção aqui de avaliação vamos supor que você não gostou do jogo Sony aí você pode deixar ele só com uma estrela pronto, ficou um jogo ruim mas se você gostou do jogo ou achou ele razoável vamos supor, eu vou deixar três estrelas pronto, acho que mais ou menos e por aí por diante vocês podem editar mais coisas por aqui eu uso só nessa opção de editar informações eu uso só pra isso mesmo quando eu jogo um jogo sempre que eu termino ele eu volto e avalio o jogo já pra eu saber se o jogo tá é bom ou é ruim aí pergunta se eu quero salvar o sim depois se o telefone for fixe o botão tá preto aí que significa que tá em cima pronto, ficou lá as três estrelas aí saindo aqui e indo pra opções do sistema clicando no botão Start eu já baixei vários temas pra você ir customizando a parte o seu Emuelec porque se você não gostar desse tema que eu deixei do Artflix assim do nosso amigo Alex Fu vocês podem vir aqui opções de interface e aqui em temas eu baixei a maioria dos temas que o sistema disponibiliza pra vocês aí vamos supor eu não gostei do tema NX e quero usar o tema Solo do Alex Fu selecionando ele só clicar aqui o botão Voltar ele vai reiniciar o tema já com o tema do Alex Fu Solo é um tema também legal pra quem curta tá vendo e dentro dessa opção de tema você ainda pode customizar mais coisas você vem aqui em opções de interface e aqui configurações do tema aí você vamos supor você quer mudar o modo de visualização da lista dos jogos ele o padrão ele vem automático mas clicando no botão Bola pra selecionar aí tem aqui os diversos tipos aí fica aqui é o gosto do freguês vocês vão entrar e vão e vão fazer vão brincar né vão selecionar uma por uma até ficar melhor pra vocês eu vou deixar aqui no tema Carrossel só pra ver o efeito aqui vocês vão voltar e o tema vai reiniciar e no tema Carrossel olha como é que fica fica só com a capinha e fica realmente um estado de Carrossel aqui é aquela coisa vocês vão testando um por um até encontrar uma configuração de tema que seja mais do agrado de vocês e são vários eu não vou entrar em todos aqui porque senão vai ficar muito grande fica muito bom vou voltar pro tema inicial interface eu acho que só tinha isso pra falar mesmo e vou deixar o link novamente na descrição o link dessa imagem aí pronto aí vai ser só o lazer vou jogar uma gameplay aqui pra vocês verem e deixa eu pegar um jogo qualquer qualquer não né deixa eu pegar Sunset Riders é um jogo que eu sempre gosto de jogar aqui arcade deixa eu ver coleções já vai direto pra coleções então ele vai estar aqui favorito eu acho que eu nem deixei ele favoritado deixa eu aumentar o slang mesmo acho que é um tom do Michael Jackson como é um jogo da cega aqui eu posso não, não vou deixar o som do jogo não porque por ser música do Michael Jackson vou lhe dar direitos autorais aí é pra não dar essas coisas pra o YouTube não ficar pegando no meu pé então deixa só a música do meu do meu canal aí tá aí o Moon Out é uma partidinha rápida né aliás eu vou deixar o o som do jogo pra vocês ouvirem a musiquinha aí aí tá aí o ótimo Moonwalker do Michael Jackson vamos começar né e cadê a estrelinha não dá um Moonwalker opa peraí o nome aqui é um dos clássicos do Mega Drive quem viveu aquela época ali dos anos 90 deve ter jogado muito esse jogo feito erro opa pronta e agora que lembrei antes de terminar o vídeo eu vou abrir lá o Sony Vegas pra vocês verem o meu trabalho inicial na criação de um vídeo de abertura pra o sistema isso vai ser plano lá pro futuro mesmo e pra fazer um vídeo mais ou menos de 30 40 ou até 1 minuto 30 a 40 segundos né ou 1 minuto é muito trabalhoso não é tão fácil como o grau de produto dá muito eu sei fazer isso mas eu tenho que tirar um bom tempo pra fazer esse trabalho aí como eu queria entregar essa imagem logo pra vocês eu abortei o o plano né de de querer ser um vídeo meu pessoal aqui mas eu não descartei a ideia aí deixando assim sem ter muito compromisso aí vou fazendo um vídeo aos poucos todo dia vou fazendo um pedacinho dele aí quando estiver pronto o EmoElect lançar uma nova versão aí sim eu customizo de novo e boto meu tema de vídeo aí agora tem os chefes vou botar o Michael pra dançar aí ó no e agora vamos sair do jogo deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha Pronto, vamos lá para a tela do PC que eu quero mostrar o trabalho de vídeo para vocês. Vamos acertar aqui a tela do PC, vamos acertar aqui o Sony Vega, deixa eu até salver o projeto, porque justamente eu pensei, não, eu ia deletar ele, não pensei não, eu já tenho trabalho todo de alimentar, aí eu não vou deletar não, vou salvar para ir trabalhando mais um pouquinho, um pouco eu vou criando aqui. Pronto, está aí ó, aí esses GIFs aqui animados da minha pessoa, do Leo Wolf, eu peguei de um programa chamado Bitmoji para Android, onde agora ele tem uma opção de criar GIFs, ele já vem com os GIFs, com essas imagens animadas, na configuração dele, aí eu peguei os que eu achei mais legal, quando ele clica play, aí esse ia ser o meu vídeo de abertura, mas só que eu achei muito simples, eu tinha que melhorar muita coisa ainda para deixar ele uma coisa mais maleável, mas a ideia inicial era essa aí ó, um curto vídeo de 30 segundos, aliás acho que é até 20, deixa eu ver ali, são 23, 22 segundos, escutando o que eu achei, ele não tem nem som, eu fiquei de botar um somzinho nele ali, mas, a música que eu vou botar, com certeza não é essa música de direito autoral, eu vou escolher uma música, de um artista conhecido qualquer que eu goste, uma música curta, só aquele peixinho da música, para inserir aqui na trilha, aí está aí o vídeo, um vídeo curto, só para ter a abertura do HEMOLED, mas essa é a ideia inicial, muita coisa ainda, eu vou mudar ainda nisso aí, para ficar bacana para vocês, aí pronto, essa ideia que eu fiz aqui, eu me despeço de vocês agora, e deixo com vocês, né, o... agora para vocês irem aí, baixar a imagem, e depois, ir nos comentários, e me informar o que achou dela, se encontrou algum bug, se... eu tenho que melhorar alguma coisa nela, vocês vão dizendo aí, que na medida do possível, eu posso lançar alguma atualização, e depois eu vou para ela de novo, mas eu acho que do jeito que está aqui, está perfeito, eu já deixei ela toda pronta, toda... é... pronta para uso bem, mas é só pegar o cartão, você vai gravar a imagem, nos outros vídeos que eu ensinei aqui, vocês vão ver lá, aquele vídeo da versão beta 4.1, seguindo aquela versão ali, aquele vídeo que eu criei, vocês vão poder gravar tranquilamente, no cartão de vocês, iniciar ela na T95 Max Plus, porque essa imagem aqui, ela está com um DTB da T95 Max Plus, se vocês forem tentar, inserir esse sistema em outra box, e não alterar o DTB dele, o arquivo DTB, aí não vai dar, ele não vai iniciar, não vai dar em nada, vai ficar tudo pela preta, vai voltar para o Android e tal, mas eu vou deixar aí também na descrição também, os DTBs suportados por essa imagem. Outra coisa também que eu já ia esquecendo de falar, que eu já tinha comentado no outro vídeo passado, é que essa ROM aqui, ela já vem com o fixe do erro lá que a equipe do Emoelec descobriu, e de imediato, liberar um arquivo de correção, eu já inseri esse arquivo de correção no sistema, vocês não vão precisar fazer mais nada, e para os proprietários da T95 Max Plus, eu inseri também o arquivo que vai ativar o relógio de LED dela, quando vocês estiverem aqui jogando assim, no Emoelec, aí vocês vão conseguir visualizar a hora no visor da bota. Aí eu estava comentando do bug, né? Eu vou lá para a tela do PC, que eu vou mostrar para vocês, a mensagem que eles deixaram lá, e que o Emoelec deixou lá no site. Um momento. Deixa eu procurar aqui. O Emoelec 4.2 Aí está aqui, o Emoelec 4.2 Aí, logo abaixo vem essa notícia aqui. Eu vou traduzir para vocês. Avis, para usuários OGA, barra F e GF. GF. Eu não sei o que é isso, né? Quem souber aí, depois me diga o que é. Existe, né? Há um problema conhecido com esta versão, que afeta a versão de 32-bit dos núcleos. Faça o seguinte para corrigir. Aí vem aqui em baixo. Eles pedindo para vocês baixarem esse arquivo aqui de correção. Eu já fiz isso. Só para lembrar que vocês não vão precisar fazer isso na imagem. E sair esse bug aí, eu já fixei ele. Aí está dizendo para vocês extrair o arquivo. Aí vai gerar esse nome aqui, ó. Aí eles estão informando aqui que você tem que trocar esse nome por esse aqui, ó. É libmail.so Aí uma vez você ter feito essa alteração aqui do nome, vocês vão copiar esse arquivo para a barra emoelec.lib32 Aí ele está dizendo que possivelmente vai ter outro arquivo desse semelhante lá. Aí quando vocês clicarem, aí ele vai pedir para substituir. Aí só é substituir. Aí quem for se aventurar a fazer a instalação desse sistema do zero, aí só é seguir essa dica que ele está informando aqui, ó. Inclusive vocês podem usar o modo Sampa, que é aquele modo de network, ou até pelo smartphone para fazer a substituição desse arquivo. Só que eu criei uma imagem do zero. Eu vou mostrar o que é para vocês mesmo. Deixa eu ver. Não, eu acho que é só isso mesmo. Aliás, deixa eu ver aqui, porque eu já estou com o meu pendrive aqui na mão. Da minha imagem. Eu vou inserir aqui na porta USB. Eu vou mostrar os processadores que são compatíveis com esse sistema. No caso da Xbox. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar isso lá na descrição. Uma lista bem detalhada dos processadores suportáveis. A gente vem aqui, hein. A gente tem o electric. Deixa eu ver aqui. Device Twist. Aí pronto, turma. Aí os processadores que suportam as boxes, né. Que vão suportar esse sistema aqui, ó. Então aqui tem um processador S905X2 de 2GB. Pronto. Quem tiver essa box aqui com esse processador e essa quantidade de RAM. Aí já tem um DTB dela aqui, ó. Aí vai rodar tranquilamente esse meu sistema. Aí logo abaixo vem a mesma versão da mesma box, só que com porta de 1GB. Aí tem a outra versão dessa box de 4GB e assim por diante. Toda a linha S905X2 é suportável. Outros processadores que também suportam esse meu sistema é o S905Y2. A versão de 2GB e 4GB. Aí aqui ó. Tem esse processador aqui que eu não sei. Eu nunca vi. Que é o... Vamos ver. É o G12B barra A301B. Ficando aqui. A linha também de processadores, ó. É... Do S922X. Da Belin. Também tem suporte. Da box Belin. Esse aqui ó. S902X. Eu acho que o nome da box é Minix. Tem que ter suporte. Essa aqui é o Droid. Toda a linha é o Droid. Que tem um processador Emuelec... É... 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 Exato... Que Deus. É... É... To... É... 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 alterar esse DTB, DGMA, DTB, ponto e mais, pronto, aí depois que fizer isso, é só inserir o cartão na box, segurar o botão de reset, que vem na box, para ela forçar o boot e ver a mágica acontecer, pronto, e aqui, agora dessa vez, eu estou mostrando o grupo Emuelec, lá do nosso amigo Ricardo, aqui no WhatsApp, quem quiser entrar e fazer parte das discussões, é só entrar no link do grupo, que vai estar bem aqui na descrição do vídeo, e vamos trocar a ideia e jogar na educação, que é o bom, e aqui, eu fico por aqui, e até os próximos vídeos.